Música Nós estamos aqui com a entrevista exclusiva com as madames do rock, a primeira banda formada só por mulheres aqui na região. Bem-vindas meninas, obrigado por ter aceito o nosso convite. Oi, tudo bem? Imagina, pra gente é um prazer estar aqui com vocês. Então, só pra situar o pessoal aí de casa, como hoje é um programa específico, exclusivo, que fala sobre o estilo rock, né? Pra saber quem é quem, vamos nos apresentar então. Vamos lá então. Eu sou a Claudinha Lima, a vocalista das madames do rock. Eu sou a Cris, a baterista das madames. E eu sou a Jan, a baixista. E tá faltando a Julinha, que é a nossa outra guitarrista que não pôde vir. Como é ter um estilo roqueiro aqui na região? Fala um pouquinho pra nós, como foi, como fizeram essa adaptação? Como somos todas mulheres de músicos, né? E a gente já tem essa influência rock, assim, de tempos já, né? Convivendo com os maridos e com o nosso pessoal, com a nossa galera, assim, que sempre curtiu o rock and roll. A gente resolveu, num certo dia, fazer uma banda, né? Até não era uma coisa que a gente imaginava chegar onde a gente tá hoje, porque realmente a gente criou, a gente quebrou barreiras, né? Porque o rock, o que? Masculino, homens, só homens tocavam, ainda mais aqui na região, que é uma região mais careta, vamos dizer, né? Mais conservadora. Então, cada uma no seu estilo, né? Resolvamos fazer a banda, cada um tocando instrumento e tamo aí até hoje. Quando tu tá no palco, a gente se transforma, é uma coisa muito mágica, assim, né? Quem tá nos assistindo e que toca ou que faz qualquer coisa, que suba num palco, tu tá ali, vendo aquela plateia, te olhando, tu te transforma. Realmente, eu digo, às vezes, que sai do show que eu nem lembro, sabe? E assim, ó, claro que tu quer um personagem, quando tu tá no palco, tu tá ali com outras emoções, outros sentimentos, né? Outro figurino, né? Que esse figurino rocker, assim. E no dia a dia, claro que tu leva algumas coisas, né? Da tua personalidade, então, não é totalmente igual, também não é uma coisa também nada a ver. É, tu acaba... A gente tem essa influência rock no dia a dia, só que o show é uma coisa mais incrementada, mais show mesmo. Sabe o que eu percebi? Vocês têm um estilo um pouco diferenciado de rock, um pouco mais delicado. Isso. Como foi feita essa adaptação? É mais feminino, né? A gente, o nosso estilo é rock feminino. Mas a gente adaptou isso ao nosso estilo. É o rock, cru mesmo, só que a gente adaptou o nosso estilo, a nossa personalidade. Então, conseguindo separar o dia a dia do palco, mesmo assim, vocês são bastante estilosas, usam cabelos coloridos, têm uma presença marcante. Como é o dia a dia? Olha, claro que agora, né? Pra gente é bem mais fácil, assim, mas no começo é complicado, assim, porque as pessoas... Já teve lugar, assim, de tu entrar, chegar, a pessoa te olhar atravessado, ou de repente tu sentar num lugar, a pessoa sair do teu lado, entendeu? Achando, ah, o que é isso? Que bicho é esse? É lá o que? Que pensam, né? Mas pra gente, assim, tranquilo, eu nunca... Como eu, tanto as gurias também, a gente não dá bola, assim, pro que os outros acham, sabe? Estilo, vocês resolveram adotar pós a montagem de Madames do Rock, ou vocês já viviam isso antes? Não, a gente sempre viveu, assim, a gente sempre foi o que a gente quis ser, entendeu? Usou o que a gente quis usar. Claro que com a banda, assim, a coisa fica mais incrementada, é, né? Tu, 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 acaba... Mas a gente sempre foi, né? É, madame, de... É, assim, é, sempre foi. E sempre foi nosso estilo. É, já existia, é. E situações engraçadas que vocês já viveram, ou até constrangedoras, tem alguma coisa, assim, que poderia contar pra nós? Olha, eu tenho uma que é até bem conflitante, assim, que é, foi na igreja, né? São duas situações bem diferentes, assim. E cheguei, um dia, eu sentei do lado de uma senhorinha, e ela olhou, olhou pra mim, olhou pro meu cabelo, e ó, picou a mula. Trocou de banco. É, fugiu. Enfim, né? Claro, né? Tu fica, assim, mesmo a gente... Mesmo eu sendo, assim, ah, né? Tá uma coisa, né? Tu fica meio chateado. Mas a outra, que tava na igreja também, e um senhor me pediu um autógrafo. Então, são coisas conflitantes, entendeu? Eu tava lá, ele me reconheceu, ah, tu não é daquela banda, das meninas. Agora vamos pra agenda de show. Como é que tá a agenda pra... até o final do ano? Então, assim, a gente vai tocar domingo agora, dia 5, e encantado num evento que é... Dos trilheiros. Dos trilheiros, é. Um evento bem grande, assim. Inclusive, a entrada vai ser de graça, vai ser lá no Parque João Batista Marquesi. No domingo. No domingo, é, às 5 horas, Madames do Rock lá, fechando esse evento. Apareçam lá, que vai ser bem legal. E no dia 11 de setembro, que é o dia da Festa Fantasia aqui em Lajado, nós faremos a Festa Fantasia do Rock. Que é uma festa fantasia, pra quem não curte, né? Enfim, não quer ir na Festa Fantasia, vai na Festa Fantasia do Rock & Roll, que vai ser no celeiro Rock Pub. Vai tocar Madames do Rock lá, nós todas fantasiadas de outras coisas que vocês nem imaginam. Que imaginam a gente chegando em preto, então... A gente espera vocês lá, né? Agora. E outubro também, temos o aniversário das Madames, que é um show que a gente ainda não tem lugar, né? Isso aí... Novembro também tem alguma coisa que aí tá por fechar. Então, obrigado. Vamos prestigiar a Madames do Rock, então. Obrigado pela audiência. O Look Elegance fica por aqui. Até o próximo programa. Fiquem bem. Madames do Rock, Madames do Rock, Atitude pra mulher brasileira. Madames do Rock, Madames do Rock, Madames do Rock, Madames do Rock, Abertura pra mulher, não. Supermercados STR. 19 anos de qualidade e tradição a serviço da comunidade. Matriz em Lajeado e filiais em Marques de Souza, Forquetinha e Santa Clara. Supermercados STR. O cliente em primeiro lugar. Em Lajeado, na rua Bento Gonçalves, 639. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Emovare.